Hoje o nosso prato feito é com a Natália Borba, vamos aprender uma receita de risoto de abóbora com carne seca e só de imaginar essa receita já dá muita água na boca, não é mesmo Natália? É, o risoto de abóbora com carne seca é maravilhoso, super fácil de fazer e você vai adorar, eu tenho certeza disso. E é um prato que casa com qualquer ocasião. Isso, é um prato muito saboroso que você pode servir tanto no almoço quanto no jantar, é uma excelente opção aí para você servir para a sua família, para os seus amigos em uma reuniãozinha no final de semana, um happy hour. Então vamos aprender essa receita de risoto de abóbora com carne seca e a gente começa com os ingredientes para a nossa receita. Vamos precisar de 250 gramas de carne seca, 1 xícara de chá de abóbora, tempero a gosto, 200 gramas de queijo parmesão ralado, cheiro verde, cebola, 500 gramas de arroz para risoto, 3 dentes de alho, requeijão cremoso, manteiga de leite, sal, pimenta do reino e azeite. Para preparar o risoto é muito fácil. Aos poucos vamos misturar tudo na panela. Nós vamos começar então a nossa receita colocando uma colher de manteiga de leite na panela e mais ou menos uma colher de sopa de azeite também. Agora nós vamos refogar a cebola. O alho. Vamos deixar dar uma murchadinha aqui, uma douradinha. Agora a gente vai entrar com a abóbora. Aqui tem uma xícara, tá gente? De abóbora que eu vou tear. Vamos dar uma refogadinha nessa abóbora. E já vamos entrar com a carne seca. Reserva um pouquinho só, tá? Da carne seca, bem pouquinho, só para depois a gente pôr por cima, tá bom? Vamos deixar aqui dar uma boa refogada agora. Agora nós vamos colocar os temperos. Esse tempero que eu estou colocando aqui é um tempero para carne, é como se fosse um caldo de carne em pó, páprica defumada e tempero da fazenda. Lembrando que vocês podem usar o tempero que vocês são acostumados a usar em casa. E cuidado para não salgar. Bom, depois de dar essa refogada, nós vamos acrescentar o arroz para o risoto. E agora nós vamos deixar esse arroz aqui por uns 2, 3 minutinhos, até ele ficar um pouquinho transparente. Como eu já temperei bastante esse risoto, eu fiz já o fundo dele, né, com os sabores dos topeiros, da carne, da abóbora. Eu não vou fazer aquele caldo de legumes tradicional para risoto. Eu vou usar apenas água quente. É suficiente, fica saboroso do mesmo jeito, tá? Então vamos começar a regar agora. Coloca um pouco da água, mexa bem. E a gente vai fazendo esse processo de colocar água e mexer até o arroz ficar al dente. Natália, nosso prato já está quase pronto, faltando agora poucos minutinhos para finalizar. Quero aproveitar esse momento então para te perguntar, quando que você começou a cozinhar e por que você cozinha? Você vive de fazer comida? Então, eu comecei a cozinhar muito jovem. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Meus pais, a minha avó principalmente, gostava muito de cozinhar. E eu aprendi isso. Acho que vem no sangue, né? E hoje eu não vivo de comida, mas na pandemia eu vivi de comida. Eu vendi pães recheados na pandemia e foi assim uma saída maravilhosa que eu encontrei porque aí eu me refiz um pouco profissionalmente. Eu sou advogada de formação e fui professora de inglês por muito tempo. E depois eu resolvi assumir meu amor aí pela culinária e viver assim, não para ganhar dinheiro com a culinária só. Mas para cozinhar, para mostrar para as pessoas que é possível ainda a gente ter uma alimentação bacana, em casa, saudável, reunir a família. Porque tem coisa melhor do que uma mesa cheia de gente que você ama com uma comida boa? Não tem, né? Então foi isso que me fez vir mesmo para o mundo da culinária. E o pessoal de casa quer saber também sobre a receita do risoto de abóbora com carne seca. Essa receita é uma receita que passa de geração em geração dentro da família? Ou você aprendeu essa receita buscando receitas? Essa receita, a abóbora faz parte do nosso dia a dia, né? Aqui, principalmente aqui em Rio Verde. Nos almoços aí de final de semana e no dia a dia mesmo. E a carne seca é aquela combinação deliciosa, né? E como são produtos mais baratos, né? Abóbora, carne seca é um produto mais barato, faz parte do nosso dia a dia, esse produto aqui. E aí a gente pode incrementar, né? Você pode fazer abóbora sozinha, a carne sozinha, mas aí um risotinho juntando tudo isso fica perfeito. E falta muito pouco para o nosso prato ficar pronto. Agora vamos para os finalmentes, né? Sim, agora eu vou dar a última regada aqui com a água. E quando essa água aqui estiver secando, nós já vamos adicionar o restante dos ingredientes e nos deliciar com esse prato maravilhoso. Falta pouquinho para o nosso risoto ficar pronto. Após 15 minutos no fogo, é hora de finalizar o nosso risoto. Acrescente o requeijão cremoso e a mussarela à panela e mexa bem. Por último, acrescente o cheiro verde e a manteiga de leite gelada. Está pronto o nosso risoto. E agora chegamos ao momento mais difícil da nossa reportagem, né Natália? É a hora do sacrifício agora. Vamos experimentar o nosso risoto de abóbora com carne seca. Para você de casa, pelas nossas reações, ter noção se o nosso prato ficou bom ou não. Mas olhando ele, rapaz, não tem como não ter ficado bom não. Está bonito demais esse prato aqui. Olhando, Natália, está aprovado? Por mim está. Agora vamos ver por você como que você vai... O que você vai achar desse prato. Vamos lá então. Vamos experimentar o nosso risoto de abóbora com carne seca, feito pela Natália. Muito bom, muito bom mesmo. Que bom que você gostou. Eu amo esse prato. Delicioso para você de casa. Realmente uma receita daquelas para o final de semana, para o encontro dos amigos, o encontro da família. Risoto de abóbora com carne seca. Aposte nesse prato que com certeza você vai acertar. Está aí o nosso prato feito dessa semana. O risoto de abóbora com carne seca. Com a nossa mestre, a nossa chefe de hoje, a Natália Borba. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês façam em casa esse prato e sirvam para a família. E nunca se esqueçam. Uma mesa rodeada de amigos e familiares com comida boa é a melhor forma de dizer que ama. E nunca se esqueçam.